Ele sempre quer complicar o homem, olha lá. Não sabem se virar os sozinhos. Olha lá, olha o que essa mula faz. Outra coisa, ao contrário do que se fala, o homem é mais esquentado do que a mulher. Presta atenção, Gabi, você que casou agora, faz um banhão superíboa, há 18 anos que eu tava dando banhão. Olha lá. Aí, olha lá. Olha o que a mula faz, meu. Outra coisa, o homem tá sempre mal acompanhado, quase sempre. Agora. Olha o que que vai dar isso aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Homem, não tem onde cair morto. Tem mania de ficar bebendo com os amigos, olha o que dá. Falta de mulher, olha o que os caras ficam fazendo. Olha lá. Aí, olha lá. Olha lá, desceu que nem um gato arranhando. Imagina como é que vai sair. Olha lá. Outra coisa, a dona reforma. É o homem que gosta de reforma. Olha lá. Tomou no chifre. Sempre no lugar errado, olha. Fala que a mulher não. É o homem que tá sempre no lugar errado. Quer ver? Olha lá. Outra coisa, falo que a mulher que quer se exibir é o homem que gosta de aparecer e se exibir. Olha lá. Olha o que que eu faço com essas bolinhas. Eu odeio o ódio delas. Olha lá. As duas bolinhas se encontraram com as duas que já morreram. Estão sempre enfiando onde não são chamados. Deixa comigo. Olha lá. Olha o que que essa festa faz. Isso, olha lá. Aí, olha lá. Depois fala de mulher. Olha lá. Eita, velho. Tá vendo? Morreu com o cachorro. Por louco, viu? Olha lá. É o melhor amigo do homem. O que é matar a mulher do cara. Essa é pra cartão amarelo. Olha aí. Olha o que é uma cachorrada. Brincadeira. Chama o barro. É uma nova raça. É o cão vira o dono. Ele vira o dono e toma conta. Você decide, é cachorro ou é burro? Olha o que é que eles vão fazer. Olha lá. O melhor amigo do homem. Vocês já viram aquela expressão? Cachorrada em dose dupla. É com a minha terra. Olha lá. Olha esse cachorro. Vê se não tem cara de louco. Olha lá. Doidão. Olha que certo. Dupla, né? Eles querem tomar conta da casa e brigar. Olha o totó trollador. Brincadeira, meu. O que ele faz pra morrer? Olha aí, bicho. E agora, mulheres, Togão Fashion Week. O sol, ok. Fechei isso. O super cão. Atropelado. Atenção. Cão Nick. O cão do Titanic. Olha aí. E o currabo fora e matou a professora e os alunos. O lobinho mau. O cachorro que viu o lobo mau. E agora, olha o que ele faz. Olha aí, meu. Brincadeira. E agora, o cão fiel. Aquele cão que nunca deixa a dona na mão. O que essa véia tem que ir se meter nesse pantanal com o cachorro? Ela quer morrer junto com o cachorro. E aí, olha aí. E aí, olha aí. Namorada abandonou, olha o que ela fez Ela dá porrada do namorado, descontou no sofazinho Olha a outra, Planeta dos Macacos Aê, olha lá O cachorro tá doido pra dar uma mordida na bunda do macaco O macaco tá com fiofó, amedrontado Ele recolheu, olha Vai pedalar até a China agora Outro sucesso, Rádio Cacetada Emicina, meu Com a participação da Vanessa Mata Olha lá, olha o passarinho com a asa quebrada Saiu andando aí Eita Ai, inesquecível, Bete Carvalho Volta por cima, olha aí Homem de moral, não fica no chão Ih, ai Que mulher, me venha dar a mão Reconheça, levanta a mão Eita Outro sucesso Olha o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem Vem Já é bem Fomegando, habitando, chamando os que sabem do trem Olha o trem Não precisa passar Nem mesmo Olha o trem Olha o trem Quem vai chorar Eita 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 Eita